Cada cidadão merece uma qualidade de vida, merece viver melhor. E viver melhor depende de um prefeito comprometido. E esse compromisso parte da alma da gente. A gente tem que optar em fazer o melhor. E fazer o melhor você sabe que é duro. Mas eu creio, e eu já coloquei várias vezes isso pra você, que a gente acredita na paixão por aquilo que é público, na paixão por aquilo que reflita o sentimento das pessoas. Por isso, João, temos muito trabalho. Dia 28 é fundamental. Peço que todos colaborem. Eu estou fazendo meu esforço. Você sabe que eu fiquei doente, mas agora eu te dei o braço. Mas eu estou bem. E por você. Mais palmas a ela. O Walter de Paula. Cadê o pessoal da Penha de França? Cadê o Walter? Cadê você, Walter de Paula? O Taveu e o doutor Alex vai subindo aqui. Cadê, pessoal? E a Tânia, da Vila Formosa, e Eliseu Paixão. Cadê a Tânia? Tânia, cadê você? Já vem chegando com o Walter. Os presidentes dos nossos partidos, os diretórios, os ronais, já fiquem ali no burburinho, que essas fotos é necessário. Nós vamos aproveitar essas fotos em todos os lugares. Cadê o aplauso ao Walter de Paula? O Taveu e o doutor Alex. Eu vim de Patânia, da Vila Formosa, e o Eliseu Paixão. Já fica ali no cantinho. Com você. Boa noite a todos. Bem, gente. Estamos diante do futuro prefeito de São Paulo. Deveria cada um de nós. E nós estamos numa região sofredora. A maior região de São Paulo. Uma região laboriosa. Esperamos que o João tenha consciência dessa região. Uma região que sofre na área escolar, na área de creches, enfim, em todos os aspectos, no transporte. E que ele venha somar o máximo possível e oferecer aquilo que nós merecemos aqui da Zona Leste. É muito importante, nesses dias, nós desdobrarmos um pouquinho mais, ir nas casas, entrar em contato com os companheiros filiados ao diretório, para que no próximo domingo, no próximo dia 28, daremos uma resposta àqueles que não estão confiando, àqueles que estão criticando esse trabalho. Então, contamos com todos, unidos, para que João Dória seja o vencedor do próximo dia 28. Muito obrigado. E vai ser. Mais palmas. Pode aplaudir. Pode. Cadê a Tânia? Cadê o seu paixão? Cadê o pessoal de Vila Formosa? Aí. E depois é a Lurdinha. Lurdinha. Olha lá. Ele está a pé. Presidente. E o João Fiore. E também o Antônio. Cadê o Antônio? Cadê você? Não? Lurdinha. Então, vamos chegar. Cadê a Lurdinha? A Lurdinha está? Está lá? A Lurdinha, enquanto vem, estava aqui agora, hein? O Florizaldo, aí da Vila Matilde. Cadê o pessoal de Vila Matilde? Vem para cá, Florizaldo. Vem para cá. Vem para as falas. O nosso presidente. Vem para cá. Pode chegar. Já vou pedir para o Ligeirinho, lá do Cangaíba, o Flávio Sol e o Pedrinho. Também está aqui do lado. Já fica ali no... A turma do Gagarejo, né? Companheiro, vamos chegando. Vamos chegando. Florizaldo, aqui do ladinho, no nosso próximo prefeito da cidade de São Paulo, Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Quero dizer que é um prazer falar com a nossa militância e dizer que eu sou 450 no dia 28. Acelera São Paulo. Não adianta você não tem uma boca aí e falar besteira e depois querer retratar. O João é o melhor para São Paulo. É digital. Vai ser o melhor gestor do São Paulo que precisa. Por quê? Porque nós temos Uruguai aqui, aqui na Zona Leste, são 4 milhões de habitantes. E nossos companheiros estão lá na água. Por quê? Mais gestão. Mais gestão do PD e do seu ataque. Entendeu? E o João, se Deus quiser, ele vai ganhar a eleição e vai tirar as pessoas da água. Entendeu? Vai dar dignidade para aquelas pessoas. Então não vai muito mais ver o Datena, ver o Ratinho e falar daquelas pessoas lá. Então nós como militantes, a gente fica revoltado. Revoltado. Entendeu? Chega. E o João vai ser cobrado sim. Vai ser cobrado dia a dia. Entendeu? E tem um Uruguai aqui de 4 milhões de habitantes que nas portas da Zona Leste tem água. Entendeu? E tem muita gente da filha Matilde que fica em cima do muro, João. E a gente ali não tá em cima do muro. A gente é pra 150, a gente é 28. É o melhor pra São Paulo. Entendeu? O presidente não vem, mas tá ali a militação ali, ó. Tá ali, João. Pode cobrar a gente pra gente dia 28. Não tem problema. Entendeu? Eu quero agradecer toda a velha arada do PSDB. Toda! Toda! Toda, tudo ele tá do coração. Toda aفira! Ele falou comigo também, né? Cadê o ligerinho? Cadê o ligerinho? Cadê o aplauso do Ligerinho, Flávio e Saul do Pedrinho, ó? Cadê o pessoal do Inaina? Ligerinho aqui. Aqui pertinho, João vai. 450 ao João dos Vienaões. Chega pra cá, companheiro. Chega pra cá. Olha, pedi para o Vanderlei Lá da Avenida Matarada Já fica ali Por favor, Vanderlei Eu gostaria que a executiva Minha do Tangaíba Claudinho, professor Claudinho Professor Ana Faça boa Carlão Moradia Estou sabendo que eu não sou Ninguém sem eles Então é o seguinte Vamos lá Não gostei da velha Arada Saber por ser João, é o seguinte Nós do Tangaíba Optamos pelo melhor Pelo moderno Pela diferença Por isso nós chegamos até você Fomos o segundo a receber você Primeiro o meu cargo Segundo foi o nosso diretor Mas é o seguinte Você Vai ser difícil Mas Nós vamos vencer Sabe por quê? E tem mais uma O porquê? Essa aqui não é É fatal Estou dizendo já na frente Estou na frente Porque é o seguinte Igual essa militância aqui Não existe Em partir Nós chegamos a pegar Nós governadores Com zero ponto Não sei o que Levamos a vitória Levamos 85% De aprovação Então Isso pra nós É normal Certo? Agora o seguinte Desde o primeiro dia Eu estou com você Não abro Pode ter Quem for Eu vou até o fim Nós estamos juntos O Flávio Você quer falar Uma coisa? Eu estou com meu tempo Eu estou com meu tempo É meu membro Eu não sou 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 membro Dois dias antes da eleição Do diretório do Cangaíba Eu fui até o diretório municipal E olhei a executiva do Cangaíba A executiva do Cangaíba Já estava montada Antes da eleição Que foi no domingo Eu olhei e falei assim Ô Ligerinho Já está montada a executiva? Ele falou já Porque já fizeram uma composição As pessoas ganharam Mas eu falei Ué, mas não teve nem a eleição Ele falou não Mas já fizeram um acordo e ganharam Tudo bem Passou Um dia antes Isso que sirva para todo mundo isso Eu estou em casa Eu abri o meu Facebook Eu vejo algumas pessoas postando Fazendo um check-in Na Espanha Longe daqui E eu contei Estava com o Claudinho do lado Eu contei quantas pessoas Fez um check-in na Espanha Um, dois, três, quatro, cinco, seis A diferença de voto Do outro grupo Para o nosso grupo Era um cinco Aí eu pensei Eu falei Ligerinho Vamos virar isso? Aí o Ligerinho Vamos No dia da eleição Nós juntamos todos Claudinho está aqui Pedrinho está aqui Carlão está aqui A Ana E ficamos esperando Dentro do carro Dentro do carro Até acabar a eleição Às cinco horas Quando acabou a eleição Às cinco horas Nós pedimos Para todo mundo Vindo A minha mãe Tem 83 anos Usa um balão De oxigênio Coloquei o balão De oxigênio lá Para quem não sabe Tinham duas pessoas Da favela Armado Eu falei Agora que eu perco A minha mãe E a mãe dele Também tem 83 anos Nós ficamos lá Em resumo As pessoas subestimam A nossa inteligência E eu mostrando No Cangaíba Hoje Nós elegemos O Ligerinho Que é uma pessoa Que eu tenho Um respeito enorme Que esse cara Que ganha um respeito meu A cada segundo O João Dória Que eu já falei Para ele Que vai ser O nosso prefeito Pode dar de palmas Os meninos Que estão aqui E fora as outras pessoas Que nos ajudaram Essa é minha mãe E a mãe dele Só para falar o que Nós ganhamos a eleição De zero Porque eles não levaram Nenhuma pessoa Porque a executiva Já estava pronta Eu saí de lá Fui até o municipal E apaguei o nome Da pessoa Que era o membro Do Cangaíba E o presidente Do Cangaíba Em resumo Gente Nós ganhamos Contra a força De todos E hoje Nós iremos ganhar Com a força De todos Obrigado Pode aplaudir Pode Cadê o pessoal Terbelino Matarazzo O Vanderlei O Carlos Augusto O Ronaldo Paulo E aí